Bom pessoal, vou mostrar para vocês aqui uma geladeira Frost Free da Consul e uma particularidade que ela tem e depois vocês vão ver na nossa outra geladeira, que vai ser o foco desse treinamento, a outra não tem é essa interface digital, internamente, segue tudo aquilo que a gente já falou, ali você tem um controle para o fluxo de ar, no caso que seria normal, máximo, freezer máximo, refrigerador máximo ou normal aqui na parte de cima, sem novidade, não tem novidade, ali a gente vê as saídas, né? aqui, as saídas de ar, atrás dessa tampa fica o micro ventilador, juntamente com a resistência e o sensor de degelo, tá aqui ó, vocês podem ver, sem novidade, e aqui, aonde que fica o produto de ar que leva o ar refrigerado lá para a parte de baixo, né? Vou estar mostrando aqui para vocês, aqui ó, aqui para a parte de baixo, ali seria o damper, né? A gente vai falar com riqueza de detalhes, agora é só uma apresentação, esse, essa geladeira aqui da, da Consul, né? Em específico, ela é a CRM, CRM 55 A-B-A-N-A-A-0, tá? É uma geladeira relativamente nova, né? Praticamente um dos últimos lançamentos ali tem um filtrozinho, que é fácil de ser retirado, e por onde sai o ar para refrigerar, o ar refrigerado, né? Para gelar tudo aqui embaixo, mas para baixo não tem nada de excepcional que precisa ser mostrado, né? Aqui tem a porta, nada sem novidade, tá bom? O objetivo maior mesmo, nessa apresentação, apresentação é mostrar para que vocês conheçam uma geladeira convencional e uma geladeira frost-free, né? Existe a frost-free inverse, né? Igual eu já havia falado na primeira aula, que essa parte de cima aqui, ela fica aqui embaixo, e a parte maior fica em cima. Não sei que ideia maluca é essa, mas é assim, tá? Sem muita novidade. Esse, a gente vai ter uma aula só sobre como testar a interface, tá? Nesse caso aqui em específico, ela tem esse cadeadinho, que você põe o dedinho aqui, depois de dois segundos, ela destrava para você simplesmente escolher aqui, se você quer a temperatura mínima, média ou máxima, aí nesse caso o compressor, ele vai demorar mais a desligar ou ligar com mais rapidez, né? Aquele filtro que eu mostrei lá dentro, ele mostra aqui, né? Hora de tocar o filtro. Não tem sensores lá de monitoramento, acredito eu que isso aqui é pelas horas que está no clock do microprocessador, né? Na placa que fica lá atrás, vou afastar ela para mostrar, porque lá eu não vi nenhum tipo de sensor que possa identificar que é a hora de trocar o filtro, então acredito que é através de horas passadas mesmo, horas corrida. Sensor de porta aberta, né? Qualquer porta que você abrir, vai acender a luzinha, e também ela tem alarme de porta aberta, se você deixar a porta semi aberta assim ó, esquecer, tá? Depois de mais ou menos três minutos, ela começa a alarmar, né? Começa a alarmar qualquer uma das portas. E tem esse outro recurso aqui, lembrete de compras ou lembrete de latinhas, mas eu não identifiquei nenhum sensor especial, para ela saber se tem compra ou não. Me parece aqui ser somente lembrete, sei lá, de repente você chega com as compras e precisa colocar umas latinhas de cerveja, alguma coisa, e aí você, na correria para não esquecer, você aperta aqui, desbloqueia, né? E aciona, né? Aqui, ó. E aqui você escolhe aqui ó, compras ou latinhas. Tá? E aí o que vai acontecer? Daqui a vinte minutos, ele vai, de vinte e vinte minutos, vai ficar tocando um alarmezinho, um bipzinho, tipo lembrando você que, né? Você precisa guardar alguma coisa, ou tirar, né? De repente você coloca umas latinhas na, sei lá, no congelador, chegou com ela quente do mercado, e aí para elas não congelarem, então, você aciona aqui, né? Que tem um congelamento rápido aqui. Porque aqui ó, no porta latinhas, eu não identifiquei nenhum tipo de sensor especial para que ela saiba que tem latinha aí ou que não tenha, tá? Então, eu soube se entende que é só um lembrete mesmo. Mas pode ver isso com mais detalhe no manual do equipamento. Não gosto muito de falar sobre recursos de geladeira e geladeira, porque de repente você nunca vê uma geladeira dessa por aí. Então, a gente perdeu tempo aqui, te ensinando o procedimento, os recursos da geladeira, né? É só importante você saber, a grosso modo, como que o processo acontece, né? De uma forma genérica, tá? E aqui ela tem esses botõezinhos aqui, ó, separado, né? Tem esse daqui, que é o que também tem a ver com o acionamento da... Ó, tem um para a porta de cima, outro para a porta de baixo. Que através desse botãozinho aí, ela sabe, né? Sobre que a porta está aberta. Muito provavelmente deve ter esse circuito da iluminação, lá na plaquinha eletrônica, deve ter um circuito de monitoramento de corrente. Então, ligou a luz, a placa sabe que a luzinha está ligada. Então, se ela não desligar, depois de um determinado tempo vai acionar o alarminho, tá? Deixa eu tirar ela daí para a gente ver ela por trás. Aqui por trás não tem muita novidade, né? Começando da parte superior da geladeira, né? Aqui tem o forno. Esse ser pentano tem a ver com o tipo do isolamento. Aí tem o... O condensador aqui, aramado, né? Sem novidade, igual como toda geladeira tem. A etiqueta com as informações, onde a gente tem aqui, ó. Importante isso, tá? Na hora de vocês comprarem a resistência de degelo, ó. 195 watts. Aqui tem também a tensão, frequência, corrente. Capacidade de congelamento. Carga de fluido refrigerante, ó. 40 gramas, tá? Aqui na parte de baixo também não tem muita novidade. Aquilo lá que a gente já conhece. Um filtro ali, ó. Filtro, pré-condensador. Compressor. E aqui do lado, a placa eletrônica, tá? Geralmente, quase todas as placas de eletrônica, ela tem uns parafusinhos aqui, ó. Soltando aqui, ela sai fácil, tá? Mas isso aí a gente vê com mais detalhamento nas outras videoaulas. Ok? É isso aí. E se você gostou desse vídeo, se essas dicas te ajudou ou podem te ajudar um dia, não deixe o canal sem clicar em gostei e ativar o sininho de notificações para receber avisos dos novos conteúdos. Mas, se você chegou até este vídeo porque está procurando se especializar em instalação e manutenção de ar-condicionado split e gostaria de trabalhar com instalação e manutenção de ar-condicionado split convencional inverter de 9 a 80 mil BTUs, incluindo pisoteto, cassete e ACJ, eu tenho um curso perfeito para você. Com 200 videoaulas que já estão gravadas e você poderá assistir de onde tiver e quando quiser. E 80% delas foram gravadas dentro das minhas obras com instalações e concertos reais. E no mês do meu aniversário tem promoção. Adquirindo um curso completo de ar-condicionado por apenas 12 parcelas de R$ 32,90, você ganha de bônus mais 4 cursos completos. São eles. Concerto de geladeira, comandos elétrico para refrigeração, placas on-off e placas inverter e inversor de frequência. Para adquirir o curso e conhecer as condições dessa promoção, acesse o site que está aqui na descrição desse vídeo. É importante que você saiba que, além do grupo de WhatsApp, você ainda recebe o certificado válido em todo o território nacional. Acesse o VIP à plataforma por um ano e garantia em condicional de 7 dias.